Hoje eu e o meu amigo vamos recriar skins do Minecraft na vida real Ver como os mobs do Minecraft seriam na vida real E até recriar os TikToks mais famosos no Minecraft Só que primeiro é recriando skins Eu vou vencer, Cadiz, eu desenho muito bem Mas o que o meu amigo não sabe É que eu chamei um desenhista profissional pra me ajudar e eu vencer Para de falar mudado! Ai, tá bom, mas ó, o primeiro que a gente vai desenhar é o Naru, valendo Tem desenho a cenário? Não, é só ele normal Ah, que eu ia desenhar ele no banheiro E enquanto o desenhista profissional ainda não chega Eu vou desenhar sozinho E olha, essa daqui é a pessoa da vida real Que eu preciso tá transformando no Naru A primeira coisa então que eu vou tá fazendo Vai ser pintar o cabelo dele de azul Eu vou começar pintando aqui tudo em volta Só que é, desse jeito aqui não tá parecendo tanto um cabelo, né? Então eu vou mexer aqui numas configurações Pra ficar um pouco mais parecido Olha só como ficou o cabelo dele O Cadiz me deu essa imagem como base Pra eu fazer o Naru em cima Vamos começar selecionando o cabelo dele Porque eu vou ter que pintar de azul Pra ficar parecido com o cabelo do Naru Agora, a próxima parte que eu preciso pintar dele é a roupa E eu vou começar pintando a parte amarela da roupa do Naru E ali no meio do Naru eu preciso tá pintando de azul escuro Desse jeito assim A jaqueta do Naru é um amarelo queimado Mais ou menos assim Nossa, já tá ficando muito parecido Só que ainda tá faltando uma coisa aqui O olho do Naru, ele é azul Então eu preciso tá vindo aqui e pintando o olho dele de azul também Já peguei aqui a tinta azul Agora eu vou vir bem aqui na bolinha do olho dele E vou tá pintando É, só que eu não posso deixar assim, né? Eu preciso deixar De um jeito que pareça que só o olho dele é azul E que não fique tão estranho Deu uma modificada e ficou assim É, eu acho que lembro um pouquinho o Naru Cadiz, terminei, terminei Deixa eu ver o teu Olha, o que você achou? Você gostou? Que horroroso, Cadiz! Isso tá horrível! Eu não gostei! Como tá horrível? Tem aqui a roupinha do Naru O cabelo, tudo Ele não tá nem com barba Não, tá péssimo Eu não gostei Olha só o jeito que você tirou a barba Ah, foi o jeito que eu soube fazer Eu não sei fazer outro jeito Vem cá ver Vem cá ver o meu O meu tá muito melhor Nossa, o seu você conseguiu colocar certinho a roupa ali Só o olho dele, né? Que tá brilhando Eu ganhei essa, Cadiz E eu vou ganhar as outras quatro também Você é horrível desenhando horrível Ah, é? Então você vai ver agora A próxima é pra gente fazer o Xinglau 3, 2, 1, valendo Valendo, valendo, valendo E agora, quem a gente tem que tá pintando É esse cara aqui E pra fazer ele virar o Xinglau Eu preciso primeiro pegar a cor amarela E tá pintando a cor de pele dele inteira com essa cor aqui Vamos lá, passa por tudo Por tudo mesmo E eu acabei de falar com um desenhista profissional E ele me disse que daqui a um minuto ele vai entrar Então daqui a pouco ele vai tá vindo pra me ajudar Vamos lá, a gente tem que fazer o Xinglau Pra isso, primeiro eu vou mudar a cor do chapéu Que eu quero que ele fique igualzinho Igualzinho o Xinglau Mas enquanto ele não entra, eu já vou adiantando Eu vou pegar agora e fazer o bico do Xinglau Ele é bem assim ó, laranjão Agora eu preciso tá fazendo o olho O olho dele é assim Aí o chapéu, o chapéu do Xinglau é azul Então eu preciso pintar toda essa parte aqui de azul Cadres, Cadres, cheguei Que porcaria é essa? Você chegou desenhista profissional? É, aquilo lá que eu tava fazendo é o Xinglau Ele tá bonito, né? Não, não, tá muito feio Pode apagar tudo isso Feio? Você tem certeza? Ah, eu vou apagar Eu tô tirando tudo Tá, eu vou te passar uma técnica Tá vendo aquela varinha mágica lá na esquerda? Clica nela Tô vendo, tô vendo Cliquei O que eu faço com ela agora? Agora você clica na cor de pele dele Que isso? Selecionou toda a cara dele O que que aconteceu? Agora você consegue pintar só a cara dele É só selecionar o pincel e a cor que você quer Ah, para Não dá Ó, ó, isso daqui Pera Eu tô conseguindo Eu tô pintando só a cara dele Eu tento passar aqui em volta Mas não pinta É só a cara Ah, Cadres Mas esse jeito não tá legal Tá brilhando muito A primeira coisa que você tem que fazer É ir na direita e clicar em normal Aqui, tá, cliquei Agora você seleciona a luz indireta Luz indireta Tá, cliquei aqui Nossa, parece cor de pele mesmo Só que ainda tá faltando fazer aqui o nariz dele O nariz dele é laranja Tá, agora você vai na esquerda e vai selecionar o laço de novo Esse laço aqui? Isso Tá, selecionei O que que eu faço com ele? Agora é só selecionar a parte do nariz Como assim selecionar a parte do nariz? Dá para eu desenhar aqui? Como se fosse só para eu selecionar o nariz mesmo Meu Deus Você fez o nariz todo quadrado Mas vai ser assim mesmo? Eu não sei desenhar profissional Agora é só pintada de laranja Tá, tô pintando ele aqui Nossa Ficou Ficou tipo um bico de pato mesmo Só que tem um problema O chapéu dele tá diferente Olha só como é o chapéu dele no Minecraft Agora eu vou te ensinar a pintar tudo de uma vez só É só dar dois cliques ali na direita E selecionar a camada Tá, selecionei E agora? Agora é só você selecionar a cor azul também Tá, tô colocando Ficou em azul ali também Nossa Com certeza eu vou conseguir vencer o Atos Ah, Cadres Eu vi aqui o dele E eu acho que você não vai vencer não Como assim? Não vou vencer o dele? Tá mais bonito que o meu Ah, eu vou ter que trapacear Eu vou entrar aqui no desenho dele E agora? Eu vou pintar tudo de rosa Ué? Por que ele tá pintando de rosa? Eu não... Não foi eu que fiz isso? O que que tá acontecendo? Tá pintando por cima do meu desenho Aí pintei tudo de rosa ali E o desenho dele tá horrível Agora eu vou falar pra ele que acabou o tempo Só que entra aí no espectador Porque se ele estiver aqui Ele vai ficar muito bravo comigo E aí eu vou perder Beleza, Cadres Aí, entrou no espectador Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Para de desenhar Não, 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 não Para, para Não pode desenhar mais nada Eu já vou ver aí o seu desenho Espera, Cadres Me dá mais um minuto Deu problema aqui O que que é isso? Você fez ele rosa? Ô, Xinglau não é rosa Não, não era pra ser rosa Eu tenho que tirar esse rosa aqui O que que você tá tentando tirar? Você pegou e colocou um pato atrás do rosa Mas não é assim É que o Xinglau é um pato Não, não pode apagar Não pode, ó Seja feiçosa Ó, vem aqui ver o meu desenho O meu tá muito mais bonito Ó, você tá vendo ele, ó Eu fiz o chapéuzinho igual Fiz a cor de pele Tudo igualzinho Não tá nada parecido Xinglau não tem boca Ah, eu não tô nem aí Pelo menos o meu não é rosa Essa daqui eu venci Tá um a um Só que ainda tem mais três rodadas O Problems O Atos, esse cara feio aqui E eu, o Cadres Que que você falou? Mas agora vamos pro próximo O Problems Vai acontecer ele inteiro azul Vai ser facinho Vai lá pro teu lado Vai lá pro teu lado Tá bom, eu vou desenhar o meu E vai ficar muito melhor Que essa porcaria aí Para de falar mal do meu Problems Ó, pintor Eu já peguei e selecionei tudo aqui dele Pra eu tá pintando só a cara Ah, esse aqui a gente vai vencer Ele é inteiro azul É bem facinho Sim, eu já pintei a cara dele inteira Agora a gente só precisa fazer o olho Eu acho que foi o Cadres Que pintou o meu desenho de rosa Ah, mas ele tá concentrado ali Eu vou do lado dele E vou pintar o Problems dele também Agora vou pintar de vermelho Pra fazer o olho dele Eu preciso pegar o preto Que isso? Que isso? Tá ficando tudo vermelho? Isso, desenhista? Não, não sou eu não, Cadres Ah, eu já sei quem fez isso Foi o Atos Deixa eu só ver um negócio aqui no Minecraft Ah, eu sabia Ele tava do meu lado agora Mas agora ele vai ver só também Ó, desenhista Eu vou passar a paleta de cores pra você E vai pintando o Problems ali Que enquanto você pinta Eu vou pegar e trollar o desenho do Atos Beleza, deixa comigo Pra eu trollar o Atos Eu vou pegar e usar TNT Só que eu não vou explodir o desenho dele não Eu vou fazer algo muito pior Eu vou pegar e jogar Uma TNT na cabeça do Problems E agora o desenho do Atos vai virar TNT Esse é o calvo que a gente vai fazer o Problems em cima Vamos tirar o fundo E... Ué Ué Do nada apareceu uma TNT em cima dele Por que apareceu uma TNT? Só que se eu deixasse só aquela TNT lá O Atos podia apagar ela E depois tá pintando de novo Então eu vou vir aqui E vou tá ativando ela Pra TNT explodir o desenho do Atos Nossa, que barulho é esse? Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo Não 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 explodiu meu careca Já vamos começar selecionando esse cara aqui Pra mudar a cor dele Depois de pintar as cores dele Vamos aqui tirar todas essas partes aqui O nariz O olho Porque a skin do Problems não tem isso Mas agora que o desenho do Atos deve tá uma porcaria Eu vou vir aqui e ver o desenho que o desenhista tá fazendo O desenho dele deve tá muito bom Muito melhor que o do Atos Deixa eu ver o desenho dele Nossa Ficou parecido mesmo com o Problems Só que da vida real Gostou, Cadres? Eu terminei ele Nossa, eu gostei Ficou perfeito Mas ó, desenhista Passa a paleta agora pra cá Porque eu vou fingir que eu desenhei isso E entra aí no espectador Que eu vou falar pro Atos Que acabou o tempo Pra não ter chance dele conseguir fazer um Problems bonito Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Não, eu ainda tenho que desenhar Tá muito ruim o meu Não, não tô nem aí Eu vou ver o seu desenho Deixa eu ver como é que ficou Esse daí é o seu Problems da vida real? É que meu careca explodiu Mas vem ver aqui o meu Porque o meu sim ficou realista Nossa, olha só É realista mesmo Eu falei pra você E eu que fiz tudo isso daí sozinho, hein Sozinho Com o meu talento E olha, Atos Eu ganhei mais uma Tá dois a um agora Só falta mais duas rodadas É, mas agora eu vou fazer o desenho mais lindo de todo Não, o meu é mais pra frente Não, é o meu É o meu Mas ó, eu já vou vir aqui E vou desenhar você E olha, o desenho que a gente vai ter que fazer por cima É esse daqui Tá aí, desenhista Tô aqui ainda Ó, dessa vez eu que vou desenhar ele E aí você vai me ajudando, tá bom? Porque eu não sei desenhar muito bem não Beleza Ó, eu vou selecionar aqui primeiro toda a parte do corpo dele E agora eu preciso pintar primeiro tudo de preto Desse jeito Agora aqui na parte da mão dele Eu preciso tá fazendo o fogo Eu vou começar primeiro aqui pelo vermelho Agora eu preciso tá pegando o laranja E por fim eu coloco o amarelo Meu Deus do céu, Cadres Isso tá muito feio Isso não tem nada a ver com ele Ah, você tem razão Eu vou pegar e fazer como eu vejo realmente o Atos E como eu vou desenhar ele Tem que ser o desenho mais lindo de todos Só que o primeiro problema É que a minha skin não tem boca nem nariz Então eu vou ter que tirar aqui a boca desse cara Eu vou primeiro pintar aqui o corpo dele também de preto, né Toda essa parte da camiseta eu vou fazer de preto Agora eu preciso fazer o olho dele E como eu vou fazer como eu vejo o Atos Eu vou fazer o olho dele vermelho Só que vai parecer que é do mal Cadres, você tem certeza que você vai fazer isso? Não tá muito parecido com o Atos Ah, tá parecido sim É esse daqui o jeito que eu vejo ele É um bobão Eu vou até pegar e fazer como se ele fosse calvo Cadres, você não acha melhor você ir trolar ele e deixar eu ir fazendo? Não, não Esse daqui eu que vou fazer Eu vou fazer como eu realmente vejo ele A trollagem eu vou fazer depois Até porque eu tenho uma trollagem muito boa pra fazer contra ele Só que eu ainda não vou fazer não Nessa daqui eu vou desenhar Eu vou até pegar e fazer ele usando biquíni Pra ficar mais engraçado ainda Não é pra ficar engraçado É pra ficar realista Mas tá realista É assim mesmo que eu vejo o Atos E ó, desenhista Agora eu vou pegar e mostrar o meu desenho pro Atos Entra aí no espectador Ah, Cadres Essa você vai perder Não vou não Ô, Atos Acabou o tempo Acabou o tempo Cadres, o que foi? Quer ver o meu desenho? Tá muito bom Tá muito bom Vem cá ver Nossa, você pegou e fez sogo de verdade? É, eu fiz um Atos de verdade Ah, mas o meu eu acho que ainda tá melhor O meu tá mais realista Impossível Olha só esse fogo realista que eu coloquei Ah, você duvida? Então vem ver aqui Você vai ver como tá realista Parece muito mais você Demonstra Olha só Tá muito mais realista Que coisa horrorosa Parece que você fez isso com tinta de criança infantil aquela Mas ficou parecido com você, ó Tá babando Tem aqui, isso é calvo também Eu fiz aqui, ó Calvície Tudo em cima Certinho Não, que calvície O que, Cadres? Para com isso Isso daí tá horroroso Essa aqui eu venci Você ficou vazando com tinta de bebezinho E aí perdeu Ah, mas você vai ver agora Porque agora a gente vai ter que desenhar eu E quem desenhar melhor Vence todas Tá bom Vamos desenhar você então E que desenhar o quê? Eu não vou desenhar não Porque eu não sei desenhar bem Ó, desenhista Vai aí e desenha você de novo Porque a única vez que eu venci Foi porque você desenhou Beleza, deixa comigo Que esse aqui eu vou fazer É uma coisa muito da hora Tá, enquanto você vai aí desenhar Eu vou vir aqui e vou trollar o Atos Porque ele não pode vencer de jeito nenhum Ele tá ali pintando E olha, eu posso até passar aqui do lado dele Que ele não me vê Por tá lá dentro do desenho A primeira coisa que eu vou fazer Pra trollar o Atos Vai ser vir aqui no desenho dele Que agora eu vou começar a pintar Com um monte de cor Um monte de cor mesmo Por que que tá pintando? Por que que tá pintando? Não sou eu Começou com azul Agora amarelo Eu pintei bastante ali Mas o Atos Ele pode simplesmente apagar Todo o colorido que eu fiz Então eu vou trollar ele De outro jeito agora Que vai fazer ele morrer de susto E pra eu fazer isso Eu vou pegar esse quadro aqui Que na minha mão ele tá branco Mas na verdade tem um desenho Dentro dele De uma assombração E se eu vier aqui E tá jogando o desenho Na cabeça do Cadres O desenho vai parar lá Onde o Atos tá desenhando E ele vai tomar o maior susto Ah, mas essas tintas foram aqui Nessa camada Tá, eu vou tirar essa camada E agora sim Agora sim eu posso continuar A minha obra de arte Eu só tenho que ver o tamanho Que vai ficar isso Ai, ai, ai O Skip, Skip de Toilet Que medo Não, 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 não Eu tô fazendo xixi nas calças De tanto medo Sai, sai, sai Coisa feia Haha, olha isso Eu tô vendo o Atos Ele tá fazendo xixi nas calças Ele é o medroso mesmo E o melhor é que agora Ele vai morrer tanto de medo Que ele nem vai querer mais desenhar Eu tenho certeza Ai, consegui Consegui tirar o Skip de Toilet daqui Nossa, que medo Que medo Vamos continuar o que eu tava fazendo Que eu não quero ficar muito tempo aqui Ai, nossa O Atos tá aqui há um tempão E ele ainda não parou de desenhar Ele parou até de fazer xixi Eu acho que ele não tá com mais medo Ele deve ter continuado o desenho Ah, é? Então é assim, Atos Ele vai ver só também Eu vou fazer a pior trollagem de todas Eu vou vir aqui com o meu pincel Agora eu vou apagar o desenho Ah, não Olha o jeito que ele tá me fazendo Agora sim que eu vou apagar isso E eu vou pegar e desenhar por cima Só que eu vou desenhar de um jeito que fique pior Do que o que o Atos tava me fazendo Ele vai perder Pra começar, eu já selecionei todo esse cara E vamos pintar ele da cor do Cadres E tomando muito cuidado Pra não pintar nem a mão Nem o rosto dele E agora pra gente tá finalizando aqui O casaco do Cadres A gente vai tá colocando a letra dele aqui Que fica na frente da skin Tá ficando maravilhoso esse Cadres Igualzinho a ele Agora eu vou colocar a camiseta Ah, sumiu 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 Por que o Cadres sumiu? Eu tava fazendo ele Ele sumiu Olha, ele tá pintando sozinho agora De novo Não, tá fazendo um Cadres Só que é um Cadres feio Que agora, enquanto o Atos deve estar ali morrendo de raiva Eu vou vir aqui pra ver o desenho Que o desenhista fez Desenhista, voltei E você já terminou? Já sim, Cadres Olha o jeito que ficou Nossa Eu achei muito bonito isso Ô, louco Mas olha agora Entra aí no espectador Porque eu vou falar pro Atos Que acabou o tempo Pra não ter chance dele redesenhar O desenho dele tá horrível Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Não, Cadres Não, meu desenho começou a se desenhar sozinho Como assim? Deixa eu ver ele Peraí Você me desenhou assim, Atos? Eu não sou assim Não, mas era pra ser realista Tava bonito Não tem nada a ver comigo Isso daí não tá realista Que boca é essa? Parece que eu tô com batom Ah, mas o teu também deve tá horrível Você nem sabe desenhar Me mostra Vem ver então Vem ver o meu aqui Nossa, como é que você fez isso? Você fez um curso de pintura? Que coisa bonita Que coisa bonita Ah, eu aprendi, sabe? Eu fiz um curso aí na internet Aí eu aprendi a desenhar Você gostou? Mas o que eu tava fazendo antes Tava melhor Não tava nada Aquilo lá tá com batom É que apagou o que eu tava fazendo mesmo Mas, ó, Atos Vou colocar o meu pontinho E eu ganhei Eu sou muito melhor que você Ah, não, Cadres Você ganhou mesmo Eu sou muito melhor Ué, peraí Não, peraí Entra no espectador Entra no espectador Ele não pode te ver Não, não é ninguém Ele tá com roupa de desenhista Ele tá com o macacão de desenhista Ele tem a pintura ali O avental Não, eu nem conheço Não sei quem que ele é, não Peraí Nossa, você não sabe fazer Essas coisas bonitas desse jeito Você chamou alguém pra te ajudar Você tá trapaceando esse tempo todo Agora você vai ver também, Cadres Sabe o que que é realista? Sabe o que que é realista? Eu vou te mostrar o que é realista Atos pra vocês? Eu vou fazer isso pra me vingar Porque eu fiquei sabendo que ele caiu de bicicleta E o rosto dele tá muito feio E mostra a sua cara, Atos O quê? Minha cara? Isso, me manda um vídeo mostrando como você é na vida real É, eu só mostro se você mostrar o de todos esses primeiros Nossa, tem o Hutt E até a minha O Hutt nunca vai mostrar a cara dele pra você Ele é muito feio Mas o primeiro da lista que eu preciso mostrar a cara é o Naru Eu não vou mostrar a minha cara Por favor, Naru Você já tá com o seu celular aí? É só me mostrar qualquer vídeo que você já fez Não, eu não tenho celular nenhum E sai da minha casa Ah, droga, ele não quer me contar Mas eu tenho um plano pra descobrir Ele deve ter vários vídeos da cara dele naquele celular E eu vi que ele guardou ele dentro do baú Eu só preciso roubar esse celular dele Sai daqui, Cadres Você não vai entrar aqui Ai, roubar assim não vai dar Mas eu tenho essa poção de invisibilidade E eu vou jogar ela na minha cabeça E agora eu vou entrar sem o Naru me ver Ai, eu já tô aqui dentro Mas eu preciso ser rápido O Naru vai estranhar a porta abrindo sozinha E eu preciso pegar esse celular logo Ah, olha, ele tá aqui Ué, eu escutei uma porta e um baú abrindo Mas não tem ninguém aqui Pera O baú com meu celular tá aberto Ai, pega rápido O Naru apareceu Tem alguém invisível Eu vou bater no ar pra matar esse ladrão Ai, ai, eu preciso sair daqui rápido Eu tô quase morrendo Ufa, quase que eu morri Mas agora eu já tô com o celular dele Eu vou dar um play nesse vídeo Olha, boa A câmera tá posicionada Agora eu vou dançar O Naru tá dançando Ô Naru Ih, chegou alguém Chegou alguém Para, para, para Nossa, então essa é a cara do Naru Atos, eu já descobri a cara do Naru Agora mostra a sua Eu não vou mostrar nada ainda Você ainda precisa descobrir do Bento Do Elde Do Hurtig E até a sua Ah, por que você não mostra a sua logo? Porque eu caí de bicicleta ontem E tô com a cara toda feia Haha, eu preciso descobrir como ela tá Então, o próximo da lista é o Udso O que tem eu? Me mostra a sua cara Ué, você não tá vendo ela? Deixa eu chegar mais perto Você deve tá cego Não, essa, né A da vida real Ah, tá Pega o meu celular aí Tá aí minha foto É, Udso Aqui não tem nenhuma foto Ah, não Eu acabei apagando a única foto que eu tinha Não tem problema Tira outra aí agora Eu não Eu não consigo tirar uma foto bonita Aquela era a única Ah, não Então a gente só tem uma opção Que opção? O lixão das fotos Aqui é onde todas as fotos apagadas ficam É só a gente encontrar a sua Eu lembro que apaguei ela há uns três dias Ela deve estar mais pra trás, então Vamos lá, então Meu Deus Olha só essa foto Esse daqui não é você não, né, Udso? Claro que não Eu sou muito mais bonito E aquele ali, Udso, é você? Eu já disse que sou bonito, Cadres Pera Ali, ali tá minha foto Onde? Cadê? Cadê? Aqui, essa é minha foto Nossa, parece muito com a da sua skin Ratos, eu consegui a foto do Udso também Agora, me mostra a sua cara Você é burro assim mesmo ou só se faz? Eu disse que precisa descobrir a cara de todos da lista Aí eu vou mostrar a minha cara Ai, tá bom O próximo da lista é o Bento E ele tá ali na frente pescando Será que ele na vida real usa esse chapéuzinho também? Bento, me mostra a sua cara na vida real Hã? Minha foto? Pra que você quer ela? Eu quero saber como ela é E eu também preciso dela Pra ver como é a cara do Atos Ah, eu não vou te dar ela fácil assim não Vamos fazer um desafio Que desafio? Numa corrida de barcos Se você vencer, eu te mostro a minha foto Mas se eu vencer, eu vou querer todos os seus diamantes Ai, eu não posso perder, galera Eu demorei muito pra pegar esses diamantes Preparado? 3, 2, 1 e... Valendo! Pera, Bento Pra onde é a linha de chegada? Vem cá pra trás aí, ô bobão Ah, ele tá indo pra aquela direção A linha de chegada deve ser pra lá Ai, mas que droga Agora o Bento tá na minha frente Eu vou perder Ah, a linha de chegada tá só a 200 blocos E eu vou ganhar todos os diamantes do Cadres Pera, eu tenho um arco Eu vou tentar acertar ele Toma, Bento, toma! Ai, ele tá me dando flechada Eu vou morrer Ai, eu preciso desviar Olha, tá funcionando Eu tô atrasando ele É a minha chance de vencer Tô passando, tô passando Não, volta aqui Agora é só cruzar a linha de chegada e vencer Agora, passa sua foto pra cá, Bento Isso não vale, você trapaceou Não vale, é? É, vale sim Eu tava brincando, Cadres É, toma ela aí Aí, agora deixa eu ver sua foto Nossa, esse daqui é você de verdade? Hum, fala tu Eu sou lindo, né? Parece uma assombração Consegui mais uma foto A do Bento O próximo é o Eld Depois o Hurt O Hurt é muito feio Ele nunca vai mostrar a cara dele pra você Nossa, como será que o Hurt é? Mas o próximo é o Eld Ele fala que é muito bonito Então com certeza ele vai mostrar sua foto Ah, eu que não vou mostrar minha foto não Ué, por que não? Você não fala que é bonitão? O que que custa mostrar? Sabe, eu sou modelo Eu cobro por foto Não é nada de graça assim, não O que? Modelo? Quantos que é? Fala, eu tenho muitos diamantes aqui Quem disse que eu quero diamante? Não, não, não Como assim não? Ou o que que você quer? Ah, então Ao invés de você me pagar Eu quero uma ajuda sua Pra conquistar Uma garota que eu gosto Mas se você já é bonito Você pode conquistar ela sozinho Me passa foto logo É, mas ela disse que eu sou chato Por isso que ela não quer namorar comigo Ai, Cadres Ela tá ali, ó Ai, tá bom Eu te ajudo Ei, menina Você quer namorar o Eld? Claro que não Ele é chato Você sabia que um dia Eu vi ele chamando um menino de pobre Só porque não tinha uma armadura de diamante? É, era brincadeira dele, sabe? Nossa, o Eld é muito chato mesmo Eu não gostei dessa brincadeira dele Por isso eu não quero namorar com ele É, ele te dá diamante se você namorar ele O quê? Ele acha que eu vou aceitar namorar ele Só porque ele me dá diamantes? Fala pra ele que eu nunca vou namorar aquele chato Ai, droga Não deu certo Mas pera Eu tive uma ideia Eu coloquei a skin da menina E vou enganar o Eld Vendendo que ela aceitou Oi, Eld É, digo Amorzinho O Cadres conseguiu mesmo Eu sabia que ela não ia perder esse lindão aqui É, digo Verdade Mas você tem que mostrar sua foto Pro Cadres agora Ah, tá Mas primeiro a gente vai dar uns beijinhos Depois eu encontro com ele lá Me dá um beijinho o quê? É, depois a gente faz isso Eu vou ter que encontrar o Cadres agora Então já pode aproveitar e me dá sua foto que eu entrego pra ele Ah, tá bom, tá bom Mas... Mais tarde, volta aqui, tá amor? Amor? Que amor o quê? Mas o que importa é que eu consegui a foto Deixa eu ver como o Eld é Nossa, esse daqui é ele Parece um modelo mesmo Consegui mais uma foto, Atos Por que você tá com roupa de menina, Cadres? Ai, eu esqueci de tirar Mas Atos, me mostra agora a sua cara Hoje eu tô sofrendo demais pra conseguir a foto dos outros Não, só depois de você conseguir a foto do Hurtig e a sua Ah, a minha eu já tenho Mas primeiro é a do Hurtig Ele nunca vai te mostrar a dele Ele é muito feio O que eu vi o Hurtig entrando nessa caverna? Cadres, corre Tem um monte de Creeper aqui, véi Ah, o que que aconteceu aqui, Hurtig? Eu tava fazendo aqui uma máquina de mineração Mas deu errado E aí gerou um milhão de Creepers Nossa, mas Hurtig Eu vim aqui porque eu quero que você me mostre sua foto Que? Minha foto? Como assim minha foto? A do Minecraft? O que que você quer? Não, a da vida real Eu preciso dela Eu nunca vou mostrar minha foto, mano Ai, eu faço qualquer coisa, por favor Ah, calma aí É, qualquer coisa? Isso, qualquer coisa Ah, quando eu falei qualquer coisa Eu não queria dizer matar todos os Creepers Enquanto ele tá ali matando os Creepers Eu vou tá fugindo daqui Ele não pode ver minha foto, não Tenho certeza que ele vai rir da minha cara Ah, morre, Creeper, morre Pera, o Hurtig tá indo embora? Não, eu preciso daquela foto Ah, eu tô tentando fugir do Cadres Mas ele tá me seguindo Quer saber? Eu vou fazer algumas armadilhas pra ele não me seguir mais Vou colocar essas sentinelas aqui tudo em volta de mim E agora elas vão tá me protegendo Eu tô chegando, Hurtig Me conta seu nome, senão Ai, ai, sentinelas Hehehe, você nunca vai ver minha foto, Cadres Pera, a foto dele tá naquele celular Se eu conseguir matar ele, vai dropar E aí eu vou conseguir ver Se essas sentinelas tão me atrapalhando Pera, já sei Eu vou ir por baixo, porque daí elas não vão conseguir me acertar Ué, mas o que o Cadres tá fazendo cavando ali? Eu vou cavar até chegar bem embaixo do pé dele Aí eu quebro onde ele tá e mato ele Pera aí, que som de terra é esse? Eu acho que o Cadres tá vindo aqui por baixo Cheguei embaixo do pé dele Agora é só quebrar esse bloco e dar uma espadada Ué, cadê ele? Ah, eu vou me prender em um lugar fechado de obsidian Droga, ele fugiu Pera, o que é aquilo ali na frente, obsidian? Ah, o Hurtig vai se fechar dentro dela Eu não posso deixar Ai, o Cadres me viu Mas só falta mais esses blocos Droga, ele se fechou Mas eu tenho uma picareta e eu posso quebrar Eu tenho muito bloco de obsidian aqui comigo E eu não vou deixar você entrar aqui não Ah, é? Então vai ser assim? Se prepara Ué, o que o Cadres vai fazer? Eu construí essa toneladora E ela quebra vários blocos de uma vez Com isso eu vou conseguir invadir o lugar que o Hurtig se prendeu Ah, mano, de novo, que barulho é esse? Eu tô chegando e vou ver essa sua foto, Hurtig Ah, não, uma toneladora Não, 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 não Droga, ela me matou, véi Nossa, a toneladora dá dano também Eu nem sabia disso Mas olha, eu troco um celular Deixa eu ver a foto dele Olha a foto do Hurtig Hurtig, Hurtig, eu consegui a foto do Hurtig também Agora só falta a sua cara Me mostra ela Ainda falta a sua, Cadres Me mostra ela, que aí eu mostro a minha cara Ai, galera, eu não quero mostrar minha foto de verdade pro Hurtig, não Pera, já sei Eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar A foto de um homem qualquer E vou escolher uma pra falar pra ele que sou eu Olha esse daqui Vai ser essa Nossa, esse daqui não tem nada a ver comigo Ô, Atos, vamos fazer assim, ó Eu mostro a minha foto e você mostra a sua ao mesmo tempo, tá bom? Tá bom, no já, hein? 3, 2, 1, já! Deixa eu ver sua foto agora, Atos Ué, mas você nem tá com a cara machucada Ela tá normal, só tá feia Eu menti, só não tava querendo mostrar minha foto E feia você! Deixa eu ver sua foto agora! Pera, esse daqui não é você Claro que não, eu menti pra você Mas quer saber? Agora eu vou ver como seriam os mobs do Minecraft na vida real Mas o primeiro é o porco E o cara vai dar uma voltinha no porco no Minecraft? Eu quero ver isso na vida real Agora na vida real... Meu Deus, olha a corrida de porco! Eu nem sabia que isso existia Agora é o fogo no Minecraft Meu Deus, o cara atacou fogo nele mesmo Que Steve maluco? O Steve devia tá morrendo de frio Tá, mas agora na vida real... Meu Deus, o cara tá brincando com fogo Esse cara é maluco Eu não consigo fazer malabarismo nem com bolinha Imagina com fogo do jeito que esse cara tá fazendo E esse foi só o primeiro Mas ainda vai ter tudo isso do Minecraft na vida real Como será que eles vão ser? E agora ele parece que tá com fome Ele tá comendo bolo Nossa, eu quero ver na vida real Eu já sei como é comendo um bolo na vida real, né? Eu já comi Mas e nesse vídeo? Será que vai ser normal? É, não, não é normal, não É um cachorro comendo um bolo de carne moída com osso Agora é andando de carrinho Ele tá ali no trilho E ele vai bater... É, ele deu com a cara na parede Agora na vida real é a montanha-russa Nossa, é muito mais radical E muito mais legal do que no Minecraft Eu nunca fui em uma montanha-russa Mas deve dar muita emoção Agora é o Steve dando um soco Meu Deus, que Minecraft é esse? Eu nunca dei soco assim no Minecraft Mas agora na vida real O cara vai quebrar a madeira... Meu Deus O cara quebrou a madeira com a mão Se eu faço isso, minha mão quebra no meio Essas coisas do Minecraft na vida real Tão muito legais Mas eu tô ansioso pra quando chegar na Enderpeel Como será que ela vai ser? Mas o próximo é o gelo O Steve tá andando ali em cima do gelo E é, ele anda deslizando um pouco Agora na vida real... É um cachorro correndo em cima do gelo Pra pegar o frisbee dele É, mas eu acho que ele não vai conseguir pegar não Agora é descendo a escada no Minecraft Tá, desceu normal O que será que vai mudar na vida real? Tá, o cara tá descendo ali Mexendo no celular Ele tropeçou! É, não é muito bom mexer no celular Descendo a escada não Tá, agora é tomando dano E o Steve tomou dano Ficou vermelho, mas continuou Ali o cara tá fazendo uma manobra Ele errou, ele tomou dano Nossa, isso deve ter machucado Agora uma escada no Minecraft É impossível de pular E por que que tem o Herobrine ali atrás? Nossa, que susto que eu tomei Agora na vida real Ele vai tentar pular uma cerca aí É, esse cara é bom Mas nossa, tá quase chegando em dois Que eu quero ver muito Um é Underpill E o outro é o Slime Como será que vai ser o Slime na vida real? Tá, o cara tá batendo ali na vaquinha Por que que ele bateu na vaquinha? Tadinha dela Ela tá presa pela corda Senão ela ia cair Nossa, mas esse cara é muito mal Agora na vida real Pera aí Ele jogou a mulher Ah, isso é Bang Jump É como se fosse a corda do Minecraft Porque você pode pular e ela não rasga E é isso daí Eu não tenho coragem não Tá, agora o cara tá ali com uma pá E ele tá quebrando terra E esse daí não é um profissional de Minecraft não Se ele cavar pra baixo Ele vai cair na lava Mas agora na vida real Ele tá cavando com a mão Ele não usa pá pra cavar pra baixo A terra Ele só usa a mão E vai cavocando Agora é um cachorrinho No Minecraft ele é muito fofo, né? Na vida real também Mas olha isso Olha ele andando na direção Agora ele tá atirando a água É muito fofinho Agora na vida real O cachorro tá andando de prancha Ele tá fazendo surf Que isso? É, ele não conseguiu se equilibrar E caiu Agora o cara ali Tentando domesticar um cavalo Vai lá Eu confio em você Você vai conseguir É, ele desistiu Agora na vida real Vai lá, pula O cavalo deu de cara Nas estacas Agora poção de invisibilidade Tá, no Minecraft funciona Mas na vida real Isso vai funcionar como? Ah não Como assim? Por que que o cara tá sem cara? Como assim? Ele, ele Até dá tchau? Isso não faz o menor sentido Agora é andando de barquinho No Minecraft Ele colocou o barco ali no chão E agora ele vai sair andando Eu, eu quero ver isso na vida real Acho que eu nunca vi alguém Andando com barquinho na vida real Ah, é naqueles parques de diversão Nossa, e joga muita água Eu tenho muita vontade De ir num brinquedo desse Deve ser muito legal Agora vai começar a aparecer os mobs E eu tô ansioso pra quando chegar no slime Mas primeiro é o Piglin E olha isso O Piglin da vida real é muito assustador O próximo é o esqueleto em cima da aranha E é, também é muito assustador Principalmente a cara dessa aranha E tem até o Enderman Olha o Enderman ali da esquerda Ele tá com a boca aberta E o da direita Parece que ele tem até cabelo Nossa, se eu visse esse bicho na minha frente Eu ia sair correndo de medo Tem até o Shooker Olha isso O Shooker é feio, hein Meu Deus Nossa, olha o afogado Meu Deus, isso daí parece um zumbi É, apesar que o afogado é um zumbi que se afogou Nossa, olha o Guest O Guest da direita parece até um cérebro Mas agora é parkour E no Minecraft normalmente a gente faz em todo lugar O cara tá fazendo até de casa em casa Isso não dá medo nenhum É, agora na vida real dá um pouquinho de medo Ó, o cara Ele deu um mortal Nossa, se ele acaba errando ele cai de cabeça no chão É, e ele caiu de bunda no chão Tá, mas agora é a árvore No Minecraft é normal Ele tá quebrando ali dando soco, né Na vida real não tem como fazer isso Agora a vida real Ah, o cara tá usando uma motosserra Pra fazer a árvore cair É, deu pra ver Na vida real ele não socou a árvore O próximo é a água e o cara Se jogou na água de um trampolim Agora na vida real Meu Deus, olha isso O cara vai até dar um mortal O cara é muito bom Nossa Deve ser muito legal fazer isso Mas agora é a galinha No Minecraft O cara tá batendo na galinha Tadinha dela Agora na vida real Olha o tanto de pintinho que tem Isso daí eu acho que é uma granja E deve ter pelo menos uns 10 mil pintinhos aí Mas agora chegou num mob que eu não vou gostar muito não Que é o morcego No Minecraft eu já não gosto dele Imagina na vida real Ai, vamos lá na vida real Nossa, olha a cara deles Eu não gosto disso não Eu já vou pular pro próximo E o próximo é caindo na neve E o cara caiu Tomou dano ali Normal, né, no Minecraft Agora na vida real Ele tá esquiando Nossa, isso deve ser muito legal Ele deu um mortal É, é, é Eu acho que ele não tá muito bem não Tá, agora é peixe No Minecraft ele é normalzinho, né O cara vai até chegar ali E vai pescar um peixe Ó, começou a boiar E ele pegou uma bota Ele não pegou um peixe Mas agora na vida real Os caras pescando Meu Deus Ele pegou tudo isso de peixe Que tanto Nossa, ele vai despejar Será que tem muito peixe aí dentro Olha isso É, tem muito peixe Deve ter um pack E nossa, falta muito pouco Pra gente chegar No slime E também no underpill A underpill na vida real É muito legal Eu quero muito ver ela Mas antes é o villager E olha isso O villager realista Ele é muito estranho Agora o cavalo zumbi E na direita Meu Deus Ele não tem uma parte da barriga Agora a bruxa Nossa, a bruxa da direita É muito mais normal Que a bruxa da esquerda, né Agora o vex Nossa, o vex da direita Dá muito medo Do Minecraft é normal Mas o da direita É assustador Agora o axelote E nossa O axelote da vida real É muito bonitinho Agora a vaca cogumelo A vaca cogumelo Na vida real É diferente Ela tem cogumelo mesmo Na cabeça Ai, mas agora o Wither Olha isso Ele é muito assustador Parece que ele tem Três crânios mesmo E o Blaze então É pior ainda Ele tem até chifre É, mas agora apareceu a Alex E a Alex é normal Pelo menos, né Tá, o cara tá indo ali Com uma picareta na mão E ele começou a minerar Ah, não Saiu traça Pera, essa traça tá diferente Parece um rato Meu Deus Fá de daí, cara Agora na vida real Ah, é o hamsterzinho Esse hamster é muito bonitinho Muito fofinho Não é igual aquele do Minecraft Agora é demolição O que será que ele vai fazer No Minecraft É, tem uma torre ali Tá um olhando pro outro Vocês vão explodir essa torre Ele vai colocar a TNT ali no meio Ativou ela Corre daí Porque vai explodir Ativou Explodiu É, mas a torre ficou de pé Porque é Minecraft, né Agora na vida real Ele vai explodir essa torre Na vida real Meu Deus Ativou Olha isso É, parece que não deu muito certo não Pelo visto o Minecraft segue a vida real Ou a explosão na vida real Deu errado Agora é o Creeper Nossa Olha esse Creeper da direita É muito estranho E o burro Olha a cara do burro Parece que ele tá rindo pra câmera Agora o gatinho E é, o gatinho da direita É muito fofinho Ele tá até com sono Tá bocejando Agora o coelhinho E olha que fofinho da vida real Ah, mas o zumbi não tem nada de fofinho não Olha isso Inclusive o zumbi tá calvo Mas agora só falta mais um Pra gente chegar no slime E depois já vai ser a underpill Como será que ela vai ser? Aí o próximo eles tão colocando mais TNT na torre Agora eles vão destruir Agora vai dar certo Ele colocou TNT até ali em cima Agora ele vai colocar água pra descer E vai ativar ela Nossa, isso daí vai travar o PC dele, hein? Vai correndo daí Agora ele explodiu mesmo Acabou com a torre inteira É, é, mas ainda ficou uns quatro blocos Agora na vida real é a mesma torre de novo Agora eles vão conseguir, né? Eles explodiram E parece que ela tá caindo Agora funcionou Nossa senhora, vai cair em cima da casa, será? Não, ela tá mais pra trás Mas, nossa Olha o tanto de pó que subiu Mas agora a gente chegou no slime E ele tá pulando ali No Minecraft é normal, né? E ele até bate no player E quando ele morre Ele ainda vira três E depois vira mais dois E depois vira... Nossa senhora, é um monte Na vida real Ah, na vida real ele é tipo uma moeba E o mais legal de tudo É que na vida real dá pra você brincar com ele E ele nem te ataca Mas peraí Tem mais um ainda antes da underpill? E esse daqui parece um mecânico Ele vai fazer um carro no Minecraft E é desse jeito que a gente precisa fazer Pra construir um carro Usando só blocos E é isso E carro tá ficando bem bonito Olha isso Agora ele vai fazer a parte da frente Que é a placa E terminou Mas como será que é na vida real Pra montar um carro? Olha isso Se usa robô pra fazer carro E ele coloca peça por peça É tanta coisa que nem dá pra entender O que que tá acontecendo Nossa, é muito legal E muito diferente Mas agora a gente chegou no que tava mais esperando A underpill E olha No Minecraft ali ele tá jogando E ele dá TP Ok, mas no Minecraft é normal né Uma underpill Agora na vida real Eu tô ansioso pra ver Olha isso A mulher tá segurando uma underpill na mão E tá saindo até fumaça da underpill Mas eu gostei tanto de ver as coisas do Minecraft Na vida real Que agora eu vou inverter Eu vou fazer as coisas da vida real No Minecraft E as primeiras coisas que eu vou fazer Vão ser as músicas mais famosas Começando pelo Zé Felipe E a música dele é essa daqui Só tem eu Deixa eu dar um play nela O amor teu É, ainda bem que eu não sou cantor né E pra tá recriando essa música no Minecraft Eu precisei ficar parecido com o Zé Felipe Fazer a Virgínia Construir o cenário E até gravar as cenas E até chamei um cantor Pra fazer a voz no Minecraft E ela ficou assim Se não sou eu vai ser quem O amor teu O próximo que eu vou tá recriando É o do Gustavo Lima E a música dele é essa daqui Bloqueado Vou dar um play nela E tô bloqueado Essa música aqui é a que eu mais gosto dele Olha eu chorando e dando porrada na mesa E agora pra recriar ela no Minecraft Eu vou precisar fazer um palco E tá colocando um monte de gente Pra me assistir E é, quem vai me assistir Vai ser villager mesmo Que mais mais feia sua Nossa, no show dele Tava cheio de pessoas Se eu for colocar uma por uma aqui Eu vou demorar um século Peraí, eu tive uma ideia Eu vou pegar um command block aqui pra mim E agora vou colocar ele aqui em cima Com esse comando Barra summon villager Aí eu coloco eles Pra cair ali embaixo E é só eu deixar em repetição E sempre ativo E olha o que vai acontecer Vai cair um monte de plateia Agora sim, agora sim Meu show vai tá lotado Eu quero ir embora daqui Eu não quero essa música ruim Nossa, eu coloquei tanta plateia aqui Que tá até travando o meu computador Mas pelo menos agora O meu show vai tá lotado Agora, a única coisa que falta Eu tá colocando a bateria E tá colocando o violão E o violão e a bateria Vai ser só um jukebox Já até montei aqui a skin de Gustavo Lima Com o óculosinho que ele tava E agora é hora do show Lembrei que tô dando show Não, não, acho que essa não é a letra Ah, tá todo mundo me vaiando Ah, eu vou ter que chamar meu amigo cantor mesmo Pra cantar de novo Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pancada na mesa Nossa, eu tô começando a pegar o jeito Pra recriar essas músicas Agora os próximos vão ficar cada vez melhores E o próximo da lista que eu vou tá recriando É o Manoel Gomes Então deixa eu vir aqui e dar um play Nessa música é incrível Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite Deu querer beber veneno Que viagem é essa, véi? E pra eu tá recriando essa música incrível Primeiro eu preciso tá procurando a skin do Manoel Gomes Eu acho que não é essa daqui não Aê, procurei pelo nome dele e achei Só que ela ainda tá um pouco diferente do vídeo Porque no vídeo ele usa uma camiseta branca E ali tá azul Então eu preciso tá pintando ela Da mesma cor que tava no vídeo Pra ficar igualzinha Que agora sim é só salvar E vestir ela dentro do Minecraft Olha só como eu fiquei bonito Só que ainda tá faltando cenário Não tem nada aqui Eu não vou tá gravando isso no meio do mato, né? Então, já que no cenário dele Tinha uns quadros no fundo Eu vou tá fazendo a mesma coisa aqui no Minecraft Vou colocar um monte de quadro no Minecraft Nessa parede verde E agora que o cenário já ficou pronto É só eu me posicionar aqui E começar a cantar E como eu sei essa música de cor Quem vai cantar essa daqui sou eu Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite Deu querer beber veneno Nossa, eu canto muito, né? Fala a verdade Mas agora o quarto da lista é a Will E a música dele é Coração de Gelo Deixa eu dar um play nela Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tem que parar de ser doido Mas tudo bem, tudo bem Tudo tranquilão E pra eu tá recriando essa música Primeiro Eu preciso tá ficando estiloso Igual ele tava no clipe Olha só o meu cabelo Vai falar que ele não tá bonito Mas ainda falta eu fazer o cenário E pra eu fazer mais rápido Eu chamei um construtor profissional pra me ajudar E no clipe original parecia que ele tava numa casa de vó Porque tinha um monte de livro atrás dele Então eu vou tá colocando um monte de estante de livro Aqui no meu cenário também E o construtor me ajudando vai ser muito mais rápido E olha só como ficou parecido E agora eu vou tá recriando a dancinha que ele fez no vídeo aqui também Olha só como eu danço muito, né? Na verdade eu não sei dançar nada É tudo mod Mas a versão dessa música no Minecraft ficou assim E o próximo da lista é o Lua Pereira E o nome da música que eu vou recriar é Chama Deixa eu dar um play nela Pera aí, ali tem Ana Castela também Ainda não é a vez da Ana Castela Eu vou recriar só a parte do Lua Pereira Chama Chama E pra recriar essa música eu já comecei fazendo o cenário E no cenário da música tinha um celeiro Então eu fiz o celeiro no Minecraft também Só que ainda tá faltando os instrumentos, né? Então deixa eu colocar aqui um piano pra ele tá tocando Tá colocando também um banquinho, né? Pra alguém ficar sentado em cima E eu vou até colocar lâmpadas do lado Pra ficar muito parecido É, só que se eu for recriar cenas assim E vai ficar eu no clipe, né? Eu preciso que seja o Lua Pereira e a Ana Castela Então, pra eu fazer eles Primeiro eu peguei uma skin da Ana Castela normal E pintei ela de verde Da mesma cor que tava no clipe Só que ainda faltava a skin do Lua Pereira Então eu peguei e baixei a skin dele E fiz a mesma coisa que eu fiz com a Ana Castela Eu fui pintando até ficar bem parecido E agora que já tava tudo no Minecraft Era só eu gravar as cenas E agora o próximo é o do Lua Santana Só falta ele e a Ana Castela Mas primeiro é o dele Então deixa eu dar um play na música Foi minha sorte de sarçada de pessoa Para de me colocar aqui toda hora Mas tá bom Deixa eu voltar a música Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Nossa, essa música é muito boa E pra eu recriar ela dessa vez Vai ser um pouco diferente Porque eu vou tá usando construção pronta de um estádio Que é onde o Lua Santana fez um show Olha só como ficou bonito É, só não contem pro ato que eu usei construção pronta Mas ainda tá faltando a parte que o Lua Santana fica Então vou tá usando mais uma construção pronta De um palco de show Olha só como tá ficando bonito Mas ainda dá pra deixar mais bonito ainda Porque lembra que eu falei que essa daqui seria diferente? Então vai ser mesmo E vai ser pra ficar mais bonita Porque nela eu vou tá usando shaders Olha só como isso daqui deixa muito mais bonito o Minecraft E eu já até coloquei a skin do Lua Santana E já até gravei as cenas E elas ficaram assim Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos E agora eu vou tá recriando o Dona na Castela E a música que eu vou recriar dela é Nosso Quadro Ai, ai, não, não Eu coloquei um quadro aqui na frente Pausou a música Ai, agora ela voltou Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E pra eu tá recriando essa música Eu vou tá colocando a skin da Ana Castela Só que não vai ser a mesma que eu usei na Dula Pereira Porque nessa música ela tava com uma roupa diferente Então agora a skin que eu vou ficar é essa daqui Que parece muito com a dela do clipe E como o construtor me ajudou a fazer o cenário Foi rapidinho e eu já terminei ele também E agora só falta eu fazer as cenas Então deixa eu configurar aqui a câmera pra ela ir se movimentando Ai, tá funcionando E agora é só ativar a dancinha com a câmera se mexendo E depois de muito tempo eu consegui recriar tudo E o resultado foi esse daí Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nossa, essa daqui ficou muito boa também Mas agora eu tive a ideia de recriar Os TikToks mais famosos da vida real no Minecraft E o primeiro é o Jojinato Então deixa eu ver um vídeo dele pra tá recriando E o vídeo que eu vou tá recriando é esse daqui Baby Joji aprende que não pode mentir Deixa eu dar um play nele então E ele tá procurando um copo Pera, pera, não Não Ele derrubou o copo, quebrou O que você fez hoje? Não foi ele, não deu Não pode mentir nunca Mente é feio, ok? Tá bom Será que ele aprendeu mesmo a não mentir? E aí o Naoto falou assim Já vai, pera aí Quem é? É o Cleitinho Chama a sua mãe, por favor Tá, pera aí Mamãe, o Cleitinho tá te chamando lá fora Não, fala pra ele que eu saio de casa Tá bom Ué, mas ela tá mentindo Oi, seu Cleitinho Ela saiu Não Pera Ela tá aqui sim, ela já vai vir Espera aí Olha, ele aprendeu mesmo a não mentir Pessoal, acho que a mãe dele não vai ficar muito contente com isso não Mamãe, ele tá te pelando lá fora Mas eu não te disse pra você falar que eu tinha saído Mamãe, mamãe Não pode mentir nunca É muito feio, ok? E agora, pra tá recriando ele A primeira coisa que eu preciso fazer é o cenário E agora que o cenário já tá pronto É, eu sei É só uma parede o cenário Mas eu posso tá vindo aqui e posicionando a câmera Pra tá gravando igualzinho o Baby Joji É, eu só acho que com essa minha skin aqui não vai ficar muito bom Agora sim eu tô parecido com ele Eu só preciso chegar bem perto da câmera E a primeira cena já tá gravada Só que agora eu preciso tá vindo aqui E tá fazendo o lugar onde vai ficar os copos Então eu vou fazer uma prateleira E agora eu vou colocar um copo Não tem copo no Minecraft Mas tem esses frascos de vidro Vai servir Mas agora, pra eu tá conseguindo relar minha mão ali E não ficar estranho, né? Porque minha mão tá pra baixo Eu vou vir aqui no chat E vou dar o comando barro wave Porque olha só o que ele faz com a minha mão Ele faz minha mão se mexer Como se ela estivesse se acenando Tá, mas agora eu vou vir aqui no canto Boa, peguei E agora eu vou tá jogando E agora a cena que falta pra tá recriando Vai ser essa daqui da porta aberta Mas a porta tem que tá aberta assim Desse jeito Aí é só eu parecer que eu sou a mãe dele E ficar muito bravo Jorge, o que você fez? E agora olha como ficou o primeiro vídeo Cadê o escopo? Ah, sim, foi sim O que você fez hoje? Não fui eu, não fui eu Ó, não pode mentir nunca Mente é feio, ok? Tá bom E aí o Naoto falou assim Já vai, peraí Quem é? É o Cleitinho Chama lá sua mãe, por favor Tá, peraí Mamãe, o Cleitinho tá te chamando lá fora Não, fala pra ele que eu saio de casa Tá bom Oi, seu Cleitinho Ela sai Não, pera Ela tá aqui sim, ó Já vai vir, espera aí Mamãe, ele tá te pegando lá fora Mas eu não te disse pra você falar que eu tinha saído Mamãe, mamãe Não pode mentir nunca É muito feio, ok? Nossa, esse daí ficou muito parecido Mas agora vai começar a ficar mais parecido ainda Até porque o próximo TikTok que eu vou tá fazendo é do Geleia E o vídeo que eu vou recriar é um que ele rasga a figurinha do Enaldinho Eu vou trolar o Enaldinho rasgando a figurinha lendária do Neymar Enaldinho, você me empresta a figurinha do Neymar pra gravar um vídeo rapidão? Cara, eu tô com ela aqui, mas eu não me empresta ela pra ninguém, mano É porque a gente fala assim Eu vou te mandando, se você quiser Você quer, eu ganho, eu te empresto Mas eu me dei o velho inteiro Eu tô dando pra você ter mais, ó Eu trouxe essas erros Eu queria essa aqui emprestada rapidão Só vou gravar um vídeozinho ali Mas você me devolve Devolve, vai Rapidão, porque você quer meu bebê Não, não, imagina Porque isso Nossa, o Enaldinho vai ficar muito bravo com essa trollagem Vou guardar essa figurinha no meu bolso Pegar uma figurinha falsa Deixa eu ver o negócio Ela é diferente atrás, mas enfim Vou gravar o vídeozinho rapidão aqui Galera, eu tô aqui com a figurinha lendária do Neymar do Enaldinho E cara, fiz a trollagem Vou rasgar ela Rasgou Nossa, ele viu Ele ficou muito bravo Pera, a de verdade tava rasgada também E pra eu tá recriando esse vídeo Não tem skin melhor Do que a do próprio Geleia E a primeira coisa que eu preciso fazer É um carrinho de pipoca Que tava atrás do Geleia Pra fazer ele igualzinho Eu preciso tá colocando essas cercas E agora, aqui na parte de cima Eu preciso colocar esses blocos E colocar banners Só que esse banner aqui não tá nem um pouco parecido O banner do vídeo, na verdade, era listrado Tira isso Pra eu tá fazendo um banner listrado Eu preciso entrar na craftadora de banners E tá colocando um corante preto Agora eu clico aqui e boa Consegui fazer o banner listrado Agora eu preciso tá colocando ele nesses cantos E pra parecer mais ainda que é um carrinho de pipoca Eu vou tá colocando nesses cantos aqui Sementes Pra representar como se fosse a pipoca estourada Mas agora eu já tô com a figurinha rara do Neymar Que eu vou tá colocando ela no inventário do Enaldinho É, mas é O Enaldinho não tá aqui no mundo Eu tô sozinho Então eu vou tá vindo aqui com a minha enxada E vou tá colocando um clone dele Se eu vier aqui no nome de player E ele tá colocando o Enaldinho Olha só o que vai acontecer Vai aparecer aqui um clone do Enaldinho de verdade Essa daqui é a skin que ele joga no Minecraft Agora aqui atrás eu preciso tá colocando o Scorpion Que também tava no vídeo Então deixa eu vir aqui editar Scorpion E olha ele apareceu aqui também Agora eu vou vir aqui dentro do inventário dele E vou tá colocando a figurinha bem na mão Pronto Ficou na mão do clone do Enaldinho E agora é só eu vir aqui posicionar a câmera E tá rasgando a figurinha dele Só que isso só vai aparecer no vídeo já pronto Então toca aí editor Coloca o vídeo Eu vou trollar o Enaldinho rasgando a figurinha lendária do Neymar Enaldinho, você me empresta a figurinha do Neymar pra gravar um vídeo rapidão? Cara, eu tô com ela aqui mais uma impressão pra ninguém É porque a gente fala assim Vou te mandar um abraço Se você quiser, você quer eu guardar, eu te empresto Mas tem que ter o velho inteiro Eu trouxe até mais, ó Trouxe essas erros Tá Se quiser ser que emprestada rapidão Só vou gravar um vizinho ali Mas você me devolve Devolve? Vai Porque isso aqui é meu bebê Não, não Imagina porque é isso Eu vou guardar essa figurinha no meu bolso Pegar uma figurinha falsa Deixa o negócio Ela é diferente atrás, mas enfim Galera, eu tô aqui com a figurinha lendária do Neymar e do Enaldinho E cara, fiz a trollagem Vou rasgar ela aqui, mano Muita figurinha Você tá maluco, mano Não, não, não Você tá doido, cara Você tá doido, cara Eu passei Essa figurinha de verdade tá aqui, ó Nossa, esse também ficou muito bom Mas agora, o próximo da lista é o Nathan por aí E o vídeo que eu vou recriar dele é esse daqui Que ele finge ser o Jake do Subway Surf Olha, ele começa ali pichando Só que o segurança apareceu Ele enganou o segurança apontando pra lá Agora ele vai sair correndo Tomara que o segurança não pegue ele Ele tentou se esconder Eu acho que funcionou O segurança não viu Agora ele tá fugindo Ele vai pichar outro lugar Olha isso mesmo O que será que ele vai pichar agora? Será que ele picha bem? Ele tá começando a pintar tudo Só que o segurança viu ele Já era Agora já era Peraí O segurança viu alguma coisa Deu um abraço Ele gostou do desenho que ele fez E pra eu tá recriando esse TikTok Primeiro eu preciso colocar aqui um chão de grama E agora tá colocando uma parede De pedra nesse canto Vai ser aqui o primeiro take Eu já vou até posicionar a câmera Pronto, posicionei É, só que tem um problema Ele não tava em cima do mar, né? Peraí, eu tive uma ideia Eu vou copiar esse cenário inteiro E agora eu vou dar TP pra longe do mar E agora eu vou colar o cenário aqui Perfeito Eu já vou até colocar o Jake aqui E o guardinha bem aqui atrás Pra eles já ficarem na cena E agora eu só preciso configurar ele Pra ele vir e me dar um tapinha Já peguei o meu spray aqui na mão E ativei pro guardinha vir Olha, ele tá vindo Eu vou fingir que eu tô pichando Ele chegou e me deu um tapinha Funcionou Agora eu preciso ficar apontando pra lá Pra enganar ele Eu vou apontar aqui E ele virou perfeito E eu vou soltar até o fogo de artifício aqui Pra ele tomar um susto Já fiz os outros cenários também E já gravei todo o resto das cenas E agora vamos dar um play Pra ver se ficou parecido E aí Tchau, tchau. Mas agora o próximo que eu vou recriar é o do luva de pedreiro. E o vídeo dele é esse daqui. Eu não entendi foi nada, mas deixa eu continuar. Olha, o cara mandou a bola pra ele ali, aí ele dominou. Meu Deus, isso daí vai ser difícil de fazer no Minecraft. Será que eu vou conseguir? Ele tá fazendo... Ele jogou a bola até na cabeça, meu Deus do céu. Ó. Ó. Naquele jeito, pô. E nossa, o luva de pedreiro é muito bom. Eu não sou bom assim nem na vida real. Imagina no Minecraft. Mas pra eu tá recriando isso daqui, primeiro eu preciso tá com uma camiseta vermelha, né? E ao invés de eu só me vestir de cadres com a camiseta vermelha, eu coloquei a skin do Cristiano Ronaldo. É, já que o luva de pedreiro gosta do Cristiano Ronaldo, eu resolvi colocar esse skin. E pra tá recriando o vídeo igualzinho do luva de pedreiro, eu preciso fazer um campo de futebol. Primeiro eu preciso começar tirando toda essa grama. Agora eu preciso vir aqui e tá trocando esse chão de pedra por grama, desse jeito. No cenário dele também tinha um gol, então eu vou fazer um gol aqui usando cerca de madeira. E pra fazer a rede eu vou tá usando o bloco de teia. Agora eu só preciso colocar o goleiro aqui no gol e vir aqui pra trás com a minha bola. E eu preciso fazer um monte de embaixadinha. Mil milhão de anos depois... Gravei aqui todas as cenas já com a bola de futebol. E olha só como ficou, será que ficou parecido? Eu sou o rei da dominada diferenciada na bola. O cara da luva de pedreiro, só um homem capaz pra dominar a bola igual eu. Eu mesmo. Vai, vai. Oi, pai. Ah, que é do Brasil, pai. Oh, oh, tu foi de pedreiro, oh. Receba. Oh. Oh. Daquele jeito. Daquele jeito. Oh. Agora o próximo que eu vou tá recriando é o Donaldinho. E o Tik Tok que eu vou recriar é esse daqui de sim ou não? Geraldo, sim ou não? Sim. Ela jogou bolachas nele? Já. Mas pera, agora ele tá com suco. Sim. Ela disse sim. Aí ele vai jogar... Nossa, vai cair na cabeça dela, caiu no cabelo. Tiago, sim ou não? Sim. Agora é fósforo. Fósforo. Aninha, sim ou não? Agora é paçoca. Nossa, esse eu ia gostar. Eu gosto de paçoca. Oh, um copo. Que paçoca. Eu só vai ver. Eu amo paçoca. Luiza, sim ou não? E agora? Não, pera. É um ovo? Isso daí é um ovo? Ai, é um ovo quebrado no meio. Nossa, sai daí. Sai daí, vai cair em você. E pra eu recriar esse TikTok, vai ser bem fácil. Porque eu só preciso ter um chão branco. E agora tá colocando vidro aqui em cima. Só que ao invés de eu tá fazendo só usando esses clones aqui, eu vou tá usando também os meus amigos. Reinaldo, sim ou não? Sim. Jade, sim ou não? Sim. Reinaldo. Tiago, sim ou não? Sim. Meu Deus, fósforo. Aninha, sim ou não? Sim. Ai, que isso? Um copo. Que paçoca. Eu amo paçoca. Luiza, sim ou não? Sim. Reinaldo! E agora, o próximo que eu vou recriar é o do Mr. Beast. E nossa, a gente tá quase chegando no dolinato. Mas o vídeo do Mr. Beast é esse daqui, que ele pede pra alguém trazer uma baguete de Paris. Se eu te desse em dólares, você iria pra Paris e me traria uma baguete? Não. Mas é claro que não. Ela ia ter que viajar pra outro país. Se eu te dar 300 dólares, você iria pra Paris e me traria uma baguete? Tipo agora? É. Agora, sério? É. Com tudo pago? Sim. Meu Deus, o cara foi. Olha, ele tá até fazendo a mala. Agora ele foi pro aeroporto. Entrou dentro do avião. Ele tá indo mesmo. Olha, o voo dele partiu. E ele chegou em Paris. Agora ele foi no mapa da R. E pediu 12 baguetes. A calça tá pegando as minhas 12 baguetes. Espero que o Mr. Beast esteja com fome. Nossa, eu não acredito que eu tô aqui. E agora que ele tá com a baguete, ele entrou no avião pra voltar e levar pro Mr. Beast. Mr. Beast. Ah, minhas baguetes. Na verdade, só preciso de uma. Quê? Independente de quanto seja, pode ficar com isso. E meu Deus, olha o tanto de dinheiro que ele ganhou. Ainda bem que o dinheiro do Minecraft é de mentira, porque eu não tenho tudo isso daí, não. Então, pra recriar, a primeira coisa que eu preciso é de uma baguete, né? E eu já tô com ela aqui na minha mão. Vai ser esse pão. Mas agora eu preciso me transformar no Mr. Beast, pegar o dinheiro, achar um desconhecido e tá construindo um avião. E agora que já ficou tudo pronto, é só eu partir pra gravar as cenas. Ufa, gravei tudo. Isso deu trabalho. Mas pelo menos eu espero que tenha ficado parecido. Se eu te der 100 dólares, você iria pra Paris e me traria uma baguete? Não. Se eu te der 300 dólares, você iria pra Paris e me traria uma baguete? Tipo, agora? É, agora. Sério? Com tudo pago? Sim. Eu quero 12 baguetes. Aqui o seu pedido, senhor. Acho que ela tá pegando as minhas 12 baguetes. Espero que o Mr. Beast esteja com fome! Nossa, eu não acredito que eu tô aqui. Bem-vindo. Tô pronto. Que frio. Mr. Beast. Não, minhas baguetes. Na verdade, eu só preciso de uma. Quê? Independente de quanto seja, pode ficar com isso. Nossa, esse ficou muito bom também. Mas agora o último da lista que eu vou tá recriando é o Dolinato. E o vídeo dele que eu vou recriar é esse daqui do irmão chato. Mamãe disse que você não podia jogar, hein? Tá de castigo. Ela nem vai saber. Seria uma pena se ela soubesse. Ah, eu já entendi tudo. Esse irmão chato dele quer contar pra mãe? Um real e você não viu nada? Viu o quê? Ele conseguiu fazer o irmão dele ficar quieto com um real. Cheguei. Oi, mãe. Ah, peraí. A mãe chegou. O que ela tá fazendo? Ela tá com uma fita métrica. Ela tá medindo o videogame. Quem jogou o videogame? Ninguém. Ela descobriu. Ei, você jogou o videogame? Não, ele jogou o videogame. Não vi. Ah. Dois reais. Ele jogou a taxa toda. Nossa. Eu te paguei, cara. Mãe, me dá de moeda. Claro, filho. Aqui. Ah, o seu dinheiro. Olha só que irmão mais chato. Ele dedurou ele. Vai pegar o meu cinto. Meu Deus. A mãe dele foi pegar o cinto. Já era pro ali. E pra tá recriando ele, eu já fiz aqui o cenário. E agora eu vou colocar a skin do Alinato, que é o irmão mais velho. E pra tá fazendo o irmão mais novo, eu tô aqui com o clone dele. Bebezinho. Olha só o tamanho dele. Quem vê assim, nem pensa que ele é dedo duro. Peraí. O que é isso? Tem uma baleia aqui do lado. Não, não. Na gravação original não tem uma baleia. Sai daqui, baleia. Aí, agora que ela foi um pouquinho mais pra longe, eu posso vir aqui e fazer a cena que o Alinato tá jogando. Já tô com o meu controle na mão e agora eu vou fingir que eu tô jogando aqui o meu videogame. Aí agora o meu irmãozinho chega e começa a reclamar, porque ele é muito chato. E bem nessa hora a nossa mãe aparece. Ela vai medir o videogame. Deixa eu vir aqui fazendo a cena então dela medindo o videogame com essa linha. E agora é a cena que o irmãozinho devolve o dinheiro pra mim. E ainda tem a fala da mãe pedindo pra eu pegar o cinto. Mas agora que já foi tudo gravado, olha só o resultado. Mamãe disse que você não podia jogar, hein? Tá de cartilho. Ela nem vai saber. Seria uma pena se ela soubesse. Um real e você não viu nada? Viu o quê? Cheguei. Oi, mãe. Quem jogou videogame? Ninguém. Ei, você jogou videogame? Não, ele jogou videogame. Não vi. Ah. Dois reais. Ele jogou a taxa toda. O quê? Eu te paguei, cara. Mãe, me dá de moeda. Claro, filho. Aqui. Ah, o seu dinheiro. Vai pegar o meu cinto. Nossa, ele ficou muito parecido também. Mas e aí? Agora eu quero saber de vocês. Qual você achou mais parecido? Comenta aí embaixo. Não.